E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Manhã de domingo, mais uma vez aqui na Feira de Animais da Vila do Jerimum, pessoal. Hoje, 14 de julho, o ano é 2024, me encontro aqui na Feira de Animais da Vila do Jerimum, município de Itacoaritinha do Norte e a Grécia de Pernambuco. Uma das melhores, ou a melhor feira do final de semana, é aqui na Feira de Animais da Vila do Jerimum. Gado, caprinos, ovino, porco pra vender, arreios, coxo pra vender, sela, ração, tudo e mais um pouco. Tem na Feira de Animais da Vila do Jerimum, pessoal. Jerimum é o palco, vem pra cá. Todo domingo tem feira, a partir das 5 horas da manhã. A partir de quanto, meu joelho, os poiquinhos do amigo? R$ 150,00, patrão, R$ 150,00. R$ 150,00, minha joelho. Tem choro ou já é o preço? Tem choro, tem o choro e a grã. O choro é grã, né? Tem o choro e a grã. Aí é desenrolado, muito bem. Olha, pessoal, vamos começar logo. Senhor? É paraibano. É paraibano, né? Muito bem. Paraibano, porra, desenrolado, minha joelho. É gente boa, né? Não é barra de São Miguel, não? Sou não. Eu sou do Tavares, mas faz 35 anos que eu moro em Esperança. Muito bem. Paraibano testado. Tavares de Alcantil. Tavares de Alcantil. Muito bem. Alcantil eu conheço? Alcantil eu conheço. Alcantil, Iacho da Cru, e pegando ali eu conheço um pouco, ali. Ali é a região da guerra. Graças a Deus, coisa boa. Trouxe os poiquinhos bons, joelhado. Temos poiquinhos aqui, mas está pura, né? Esse é a pura, né, minha joelha? Muito bem. Fazer o café, né? Fazer o café, mas parece que vai dar certo. Dá certo, homem. Daqui a pouco, olha o comprador aqui do lado, aqui, aí. Não, mais jeito, mais jeito e dá certo. Olha o pezinho. Eles querem partir de 150, mas tem choro e conversa. Valeu, minha joelha. Deus abençoe aí. Olha o comprador deles aqui, né, minha joelha? Vê se dá negócio. Simbora. Olha o pessoal, tem mais porco para vender aqui também. Pedindo a 200 reais aqui os porquinhos. Porco bom de verdade aqui para vender também. Tem choro e pode botar preço, né, minha joelha? Tem um gado, pessoal. Já filmei o gado aí. Fiz um vídeo separado só do gado para vocês. Tem uma podinha para vender ali também, boa de raça. 1400, uma podinha boa de luxo. E o gado está todinho aí na feira do gado. Você bota aí feira do gado do Girimum e vai aparecer para vocês aí o gado, tá certo? Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir em frente. Tem muita coisa boa aqui. O pincel já está indo embora já. O pincel já está indo com um coxa aqui já. Vai ler um coxa para as criações dele. Graças a Deus. Muito bem. Tem nossos amigos aqui com bastante criação para vender. Pital está por ali também. Vamos conversar com o nosso amigo Pital. Feira de animais do Girimum, pessoal. Vem para cá. Aqui é o palco. Só coisa boa. Olha pessoal, eu encontrei nosso amigo Pital aqui. Vem diretamente de Frei Miguelinho visitar a feira, né Pital? Trouxe vendendo ou está comprando hoje? Estou meio triste com uma coisa. Eu tinha gostado, mas se pode errar. Se Deus quiser. Eu fiquei meio triste. Estou ali em fechadinho de hoje. Na volta, né? Você ia voltar. Estou fechado. Mas como por aqui mesmo, com os coisinhos. Você aperreia de novo? Eu fiquei sem com os coisinhos. Mas não é não. Como aquele, desde ontem. Desde ontem. Mas daqui para a noite ele sai. É resenha. Você disse que morreu de rir lá assistindo o vídeo lá. Dá resenha? E os burreguinhos? Está a partir de quanto, Pital? A gente se vender agora? Será quatro, então eu vou vender uns três por mil agora. Três por mil? Era mil e duzentos, agora é três por mil. Tem um dope aqui sem documento. Olha, um dopezinho bom aqui de velho. Três machinhas? É três machos mesmo. É três machos. Três machos teu? Oh, três machos burrego, rapaz. Três burreguinhos bons aqui, pessoal. Pital vendendo aqui. Já viu? Graças a... Está perto. Só rente por cinco. Só rente por cinco com a moto? Só rente por cinco. É mesmo assim. Pode ser a minha, rapazinha. Primeiro, primeiro. E o amigo? Marranzinha de ovelha? Isso. Vendendo a como, minha joia? Três vezes e vinte. Três vezes e vinte aí. Solteira, mojadinha, como está? Solteira. Amojada e de dois. De dois? Ah, vendo? Ah, vendo aí? Pital dizendo pode confirmar, viu? Poder bater uma delas. É, ele dizendo pode acreditar. Ele não é muito mentiroso não, mas... Pega batida e conta virada, né? É, um pego batida e conta virada. Um abraço, você que assiste o seu canal aí, então tudo de parabéns, né? Valeu, Pital. Deixa o dedo no celular, no like aqui. Tenho cuidado para não fazer calo, menino. Menino, na rocha. Valeu, Pital. Pital é uma graça. Hoje tem café, né? Café é o que? Café eu bebo em sua linha, ó, em casa. Vixe, Maria. Bora, Pital. Valeu. Negocia, mamãe, que dá certo. Deus abençoe. Nós todos. Valeu, Pital. Deus abençoe. Ó, pessoal. Bode bonitinho para vender aqui. Um bode bonito também aqui para vender. Tem um bezerrinho bem novinho aqui. Alguém comprou o bichinho, deixa eu curar aqui. Vai levar para a vaca mamar em casa. Se Deus quiser, né, pessoal? Pessoal bota numa vaquinha e desenrola. Tem outro curral aqui também. Tem uma burregada boa de verdade. Ovelhas paredas. É da amiga essa, não. A partir de quantas ovelhas, amiga? Já tem ovelha. Ó, e a partir de 450 já tem ovelha para levar para casa já, pessoal. Todas elas paredinhas, né? Ó, pessoal. Ovelhada boa de luxo aqui. Aqui é a esposa de Doquinha. Gente boa de qualidade. Todo domingo na feira, né, amiga? Muito bem. Amanhã em Santa Cruz. Esse daqui é da amiga também. Aí já é uma burregada graúda, né? Tudo solteiras. A conversa de quanto? Já tem ovelha. Agora é uma ovelhona graúda bonita, abenço a Deus, viu? Uma ovelhona bonita, pessoal. Dê lá aqui, ó. Essa é de verdade, as ovelhas da amiga aqui. Sempre tem o conversar e o chorinho. Não é verdade? Tem que ter, né? Deus abençoe aí. Bom negócio para a amiga. Vamos embora, pessoal. Vamos cuidar. Muita coisa boa aqui no Girimum. Uma das melhores feiras da região é a da Vila do Girimum. Vem para cá. Comprar coisa boa e nem o preço. Olha que burregada boa de verdade aqui, ó. Só ouro. Vem para cá, vem para o Girimum, pessoal. Feira linda de verdade. Muitos animais, muita criação aqui no Girimum. Bora, meu amigo. Primeira. Vamos embora. Vamos bater perna. Criação boa de verdade. Pitão já está por ali, negociando mal o cidadão ali. Deixou o cidadão tomando conta, ver se dá negócio aqui, ó, já. É desenrolado, viu? O pessoal com burregada também. O Sabido de Toritama está por ali também. Cabo é bom no Toritama. Diga, amiga, tudo bem? Feira boa, comprando hoje. Muito bem. Aí está certo. Tem burregada boa de luxo aí, ó. Para levar para casa. Eixa de verdade aí. Bora, minha joia. Bonzinho, meu amigo. Primeira qualidade, né? Criação eixa do amigo, viu? A partir de quantas conversas? 550, 700. Aí sim. Olha o burreguinho de se embora aí. Não brinco, não. Pensa a Deus, pessoal. Pensa numa burregada boa de verdade do amigo aqui, ó. 550, 700. Eixa de luxo. Vem para cá. Tem outra boa também aqui. Bora, minha joia. Primeira. Criação. Capa de revista, né? Cinco para vender ligeiro. A partir de quanto, minha joia? Cinco e cinco, né? Os menores e maiores. O menorzinho a partir de quanto? Duzentos. Duzentos. Aí está certo. Os cinco a mil. Tem um chorinho ainda. Tem um café. É desenrolado. É mil reais os cinco, pessoal. Meláia ainda tem um chorinho, tem um café. E os maiores? A trezentos. Bichão bom aqui, ó. A partir de trezentos, pessoal. Trezentos. Tem burreguinho bom de verdade aqui, ó. Os maiores aqui. Só o ouro, né, minha joia? A galeguinha veio hoje, não. Está passeando. É porque está frio, né? Tem que esquentar a orelha, né? Olha, criação boa de verdade. O cidadão bateu o martelo aí e comprou. Graças a Deus. Olha, rapaz, fazenda aqui. Tudo velhão na parede aqui. Boa de luxo aqui. Carneiro? Muito. Graças a Deus. Foi bom? Já descolou? Anima, né? Muito bem. Vamos embora, pessoal. Vamos bater perna. Aqui no curral tem coisa boa também aqui, ó. Borregada boa de luxo. Não sei quem é o proprietário, mas a gente mostra pra vocês aqui, ó. Essa é uma borregada bonita de luxo aqui, ó. Tem um cara curto no meio cruzado aqui também. Descriação boa de verdade aqui no curral do amigo aqui. Não sei quem é o proprietário, mas a gente mostra pra vocês aqui, tá certo? A nosso amigo Bento. Mandar um alô pro nosso amigo Bento, que é o nosso lugar que eu ando. Mandar um alô a todos vocês. Lembrando que com apenas oito centavos você concorrer a uma moto CG zero quilômetros, tá certo, pessoal? Com apenas oito centavos você concorrer a uma moto CG zero quilômetros pra você sortear aí com apenas oito centavos, tá certo? Entra aí no arroba surubinrifa premiações ou pelo celular 9730-6154. 9730-6154. Pra você concorrer aí a uma moto com apenas oito centavos, sorteio pela Loteria Federal, tá bom, pessoal? Vamos cuidar. Cuida que aproveita e a chance é essa de ganhar a moto zero. Bora, minha joia. Chegou o dono dos borregos. Muito bem. Na hora. Já vendeu? Tá vendendo? Tá vendendo. A partir de quanto? A partir de 300 até 700. Já tem borrego? Já tem borrego. Muito bem. Bom de verdade. Parizinha, sorteira e amogada. Muito bem, ó, pessoal. A partir de 300 tem borrego aqui no curral aqui, ó. Se Deus quiser. As suas cabras estão boas? Vai botar aí, ó. Pode levar. Essa aqui? Tá gabarindo. Tá gabarindo ela, né? Pensa de Deus, pessoal. Pé dá como ela? Tá amarrando. Eu comprei agora pra dar também. Ah, dá um tratozinho. Certo, certo. Ele comprou, pessoal, pra levar pra casa e dar um trato, dar uma arrumada nela, né? Ovelha bonita, bem-se a Deus. Ovelha aí, pessoal. Cabra. Aí, misturando as bolas aqui. Cabra bonita, bem amojadinha ela tá. Tá perto de parir. Aí ele compra, leva pra casa, passa dois, três meses com ela, depois ele revende de novo. Cabra bonita, alinhada. Só o ouro aqui no Girimurra e pra cá. Nosso amigo Bento, quando há lugares que o ano tá por ali também, marcando presença aqui na feira, sempre dando uma volta. Ele é desenrolado. Nossa amiga também tem mel bom pra vender, né, amiga? Mel de qualidade. Italiana, né? Italiana. Urussu. Urussu. Esse tá bonito. Quanto do Urussu? 250. 250. Agora também é difícil, viu? Olha aí. O Urussu é difícil encontrar. Essa aqui é 30. De 30 reais italiana. Essa tem história, não tem nenhum? Sim. Olha o pessoal, máquina de costura aqui pra vender. Essa tem história. Essa pra quem gosta, pessoal, máquina antiga, né? Quanto mais antiga, melhor? Quanta máquina? 300. 300 a máquina da amiga aqui, pessoal. Uma coisa boa. Só o ouro aí pro Girimurro, né, amiga? Todo domingo aqui, marcando pra ele. Cadê a criançada? Tão brincando ali, tô vendo ali, ó. Aí sim. Valeu? Olha o pessoal. O pessoal brincando aqui, passeando. O pessoal vendendo lanche. Muito movimento. Deixou entrar pra muvuca da feira de novo, beleza? Vamos embora. Tem cabra boa parida. Bora, gentinho? Olha o pessoal. Cabraria parida aqui, boa pra vender também aqui. Bora, minha joia. Primeira de luxo. Olha o pessoal. Cabra aqui, rosa. Cabra boa de verdade aqui. Tá vendendo a ovelhinha ali pro 450. A ovelhinha parida, boa. Deixa eu ver os cabritinhos, quanto é. Ovelhinha aqui, ó. 450 com um burreguinho no pé. Bom de verdade aqui. Tem cabra boa pra vender também. Ó, cabra parida, com o filhote no pé. Deixa eu ver se ele termina de atender o cliente ali pra dizer a gente. Ó, chegou o dono das cabras. Bora, minha joia. Primeira de luxo ou não? E as cabrinhas, pra vender ligeiro? Essa cabrinha é 550. 550 a cabra, pessoal. Dois bodins. Dois bodins novos no pé. Aí tá certo. 550, pessoal. A cabra com dois cabritinhos no pé aqui, ó. Eixa de verdade. Só ouro. O cidadão tá vendendo ali, tá mostrando o cidadão ali a ovelha. Deixa ele vender. Tá vendendo, eu não pergunto não pra não atrapalhar, tá certo? E aí, cidadão? Primeira de luxo, minha joia. Qualidade. Graças a Deus. E a loja, tem coisa boa. Faça a propaganda aí deles, aí. 350, 400, 450, 180 cabrito. Ó, 300, 350. Apareinha, quantos burreguinhos? 350. 50 e dois machinhos, é? 40 e dois burreguinhos. Dois burreguinhos bons, é? Cabrito. E um cabrito bom. O cabrito é barato. 180. Aí, cabrito bom e o preço é minha joia. Uma cabrinha sana. Uma cabrinha sana aí, ó. 400. Vender ligeiro. Só coisa boa aí pro girimundo, né, primo? Amanheceu frio, o sol já tá dando as caras. Arra tá bom. É bom pra não mofar, né? É bom. É até uma riqueza, chovendo é uma riqueza. Valeu, minha joia. Deus abençoe aí. Ó, pessoal. O cidadão também tá com uma burregada boa de luxo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Bora, minha joia. Primeira de luxo, isso é da minha terra, é conterrânea. Primeira de luxo ou não? E as criações, tá aí vendendo ou vai vender pra fazenda? Vai vender. Tá aí vendendo a como as tuas criações? 400. 400. Tudo fêmea, minha joia. É, tudo fêmea. Tudo solteira. Ó, pessoal. Burregada bonita, graúda, né, minha joia? Bora, Bento. Pode passar, Bento. Essa é a perrelhão. Com a gente tem bronca não, Bento. Uma burregada boa de luxo aqui, ó. Esquente não. Uma burregada boa, pessoal. Ele pedindo a 400 aqui, ó. Burregada boa, bonita, graúda. Tem umas paridas também aqui do cidadão. Ele tá negociando ali em vez de dar negócio. Valeu, primo. Olha o freguê. A gente freguê aí. Ó, pessoal. Muita coisa boa no Girimum. Lembrando que você vindo pro Girimum, tem coxo pra vender também, tem rações pra vender, tem tina pra vender também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as tina aqui, ó. Tina pra vender aqui, boa de qualidade. Seu Marivaldo tem coxo pra vender também aqui no Girimum. Muita coisa boa no Girimum. Vem pra cá. Deixa eu mostrar os coxos aqui pra vocês aqui, ó. Tem coxo bom pra vender também. Seu Marivaldo tem coisa boa aqui, ó. Deixa eu ir pra frente ali, dá uma posição melhor. Ó, pessoal. Cada coxo bom seu Marivaldo tem pra vender aqui, ó. Escoxão bonito, graúdo. Tem nosso amigo também que compra couro, pessoal. De bode, burrego, carneiro, cabra. Se você tiver os couro traquei pro Girimum, todo domingo ele tá comprando aqui, ó. Bora, Sabino. Tá bom? Sim. Como é que tu tá aí? Bom, bom. Graças a Deus. Todo domingo ele tem couro bom pra vender aqui. Você pode trazer couro que ele compra, tá certo, pessoal? Ele compra aqui os couros das criações aqui. Esse aqui o pessoal já comprou. Deixou amarradinho aqui, ó. Borregadinha boa de luxo. Coxo bom de verdade, seu Marivaldo tem pra vender aqui, ó. Escoxo bom de verdade aqui, qualidade, ele tem pra vender. Tudo bom, amigo? Primeira qualidade. Só ouro. O movimento da feira é esse. Muita gente, muita coisa boa. Deixa eu passar pro outro lado ali. Lembrando, pessoal, que tem rações pra vender também aqui no Girimum, tá certo? Tem maniva, tem farelo. Nossa amiga ali no baúzinho vendendo ração de qualidade. Tem o pessoal vendendo lanche. Nosso amigo Jordão dos Arreios também marcando presença. Vamos embora. Filmando aqui de cima pra vocês o movimento da feira, ó. Muita gente, muito movimento, graças a Deus. Só coisa boa. Vamos embora que tem muita coisa pra mostrar ainda. Vamos embora. Arrocha o dedo no like. Ó, pessoal. Criações boas de verdade aqui, ó. Uma rãzinha de ovelha boa de luxo aqui. Se você não tá negociando aqui com a mulher aqui, ver se tá negociando. Vira, meu amigo. Vira. Três fêmeas. Três fêmeas. Conversa de quanto, amigo? 550. A partir de 550. Muito bem. Tá mojadinha, sua mulher? Mojadinha, né? Já tão cobertinha, né? Tô entendendo. No caso, levou, aumenta a fazenda, né? Aumenta a fazenda na hora. Se Deus quiser, ó, pessoal. Três belas criações aqui do amigo aqui. Tudo novinha. Tudo novinha. Esse é de verdade. 550 é conversa e pra levar as três é com choro. Um pouquinho. Um cafezinho pequeno, né? Um cafezinho pequeno, né, amigo? Uma amiga de onde? De Brejo. Brejo, Matheus, é? Muito bem. Terra boa. Nunca eu fui lá, não, mas eu ouço falar. Muito bem. É meu xará, é não? É Marcelo. Marcelo? Ah, não. Quase que era xará. Eu é Marcelo. Sem um O. Valeu, amigo. Deus abençoe aí, viu? Tudo de bom. Vamos embora. Ovelha boa pra vender no Giribum. Cabra boa pra vender. Vem pra cá, pessoal. Olha, tá só com cabritinho, minha joia. Pra encerrar a loja. Pra encerrar a loja. Muito bem. Preço de quanto? 250. 250. De raça, né, minha joia? É sânio, né? Sâniozinha, pessoal. Aqui, ó. 250 a pedida. Vendei no Giribum. De Giribum. De Giribum, né, minha joia? Aí tá certo. Olha o Sabido aí, ó. E aí, Sabido? Tá bom? Olha aí, a coisa é boa. Dois burreguinhos bons. Duas burregas. Duas fêmeas. Duas fêmeas. Vendei no Giribum. Vendei no Giribum. Deu preço? 450. 450. Muito bem. Tem choro ou já tá aí, sim, mano? Choro é 20 conto. Ó, é até 20 conto de choro. É o Cuscui. É o Cuscui. Com farinha. Com certeza. O Cuscui, uma carne assada e um café. Coisa boa. É desenrolado. É de onde desenrolado? Da Gordinga. É daqui mesmo, né? Da terra aqui da feira. Muito bem. Uma louzinha aí pra Totó. Muito bem. Totó, Badeiro, do Zamba. Aí tá do Zamba. É. A Batista também. Muito bem. Arrocha aí. Esqueça da namorada não, se não apanha. A mulher não pode falar dela, não quer aquela porra. As conversas demais, as conversas. Tu vai dormir no chão hoje. Hoje tu dorme no chão, danado. Hoje dá pra tu. Eu vou cochar não. Vixe, vai deixar aqui. Vixe, vou cochar não. Ó, pessoal. 450 foi, te falou? 450 aqui, pessoal. Boa de verdade, as borreguinhas dela. Bonita de verdade. Deixa de verdade. Agora, tu vai dormir no chão hoje. Vixe, nesse frio. Vai dar setinho pra tu. Vai dar setinho pra tu. Não quero nem ser tu hoje. É. É. Hoje tu apanha, danado. Bora, Bento, meu joelho. Feira animada, né, Bento? Graças a Deus, né? Solzinho bom pra esquentar a orelha. Uma riqueza, né? É bom. Pessoal, se inscreve e arrocha o dedo num like lá também. Sempre me ajuda, gente boa de qualidade aí. Valeu, Marcelo. Na hora, Bento. Vamos lá. Vamos seguir aqui, pessoal. Bora, meu amigo? Vamos também. Vamos seguir em frente. Bora, Fernanda. Fernanda. Fernanda tá por aqui, conversando mais bem. Tá aqui, ó. Ela gosta de tomar uma cervejinha. Fica de frente pra sair na foto. Coisa boa, Fernanda? Vou esse aí que seu marido já passou os preços aí pra gente. Olha, faça uma ajuda pro cidadão aí. Vendeu? Graças a Deus. O carneiro já vende também, graças a Deus. E mais tarde? Com aquela geladinha. É mesmo assim. Valeu, Fernanda. Tudo de bom. Vamos juntos, preparados e queridos. Deus abençoe. Fernanda é uma graça. Deixa eu bater perna. Deixa eu seguir pro outro lado ali e mostrar as outras criações pra vocês. Tem muita coisa boa aqui pra vender no Girimum. Vem pra cá. Seu Luiz, já mudou o bezerrinho, seu Luiz? Pode ser que ele vende. Dá seis mil. Olha o bezerrinho já. Outro bezerrinho. Outro bezerrinho bom aí. Esse cava quer tomar seu bezerro, seu Luiz. Esse cava quer tomar seu bezerro, tá vendo aí? Pé da coma, seu Luiz? Só pede quanto, seu Luiz, nele? Oitocentos contas aqui. Oitocentos reais, bezerrinho. Tem choro e conversa que eu sei. Se eu tenho um choro e a conversa, seu Luiz é desenrolado. Valeu, seu Luiz. É um freguei. Cuidado, netinho. Ele quer tomar o bezerro, o netinho. Seu capinheiro tá por ali também, vendendo coisa boa. Só ouro, pessoal. Muita criação boa aqui no Girimum. Vem pra cá. Olha a criação boa de verdade aqui. Bora, minha joia. Primeira, primo. Novo de verdade. Animado. Feira boa. Levar pra fazenda ou tá desvendendo? Pé da coma, meu primo? O borrego é mil quatro. Caso não ver a sete cento e cinquenta. Mil reais o borrego. Borrego dope. Com o outro, pessoal. E as ovelhas? Uma sete cento e cinquenta. Paridinha com a fêmea. Parida, né? Sete cento e cinquenta. Sete cento e cinquenta, pessoal. Duas dopezinha parida aqui. Bora, netinho. Passa. Sapa errei, não? Olha, pessoal. Duas dopezinha parida. Boa de verdade do amigo aqui. E um borrego. Borrego é reprodutor, né, minha joia? Reprodutor. Reprodutor bom, né? Olha, pessoal. Filha dele, né? Desnovinho. Bom de verdade, pessoal. Aqui, ó. Duas ovelhas paridas de fêmeas. E um borrego bom pra vender a mil reais, o borrego. Valeu, minha joia? De onde? De onde? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Terra boa. Valeu, minha joia? Deus abençoe aí. Criação boa de verdade do amigo. Ele tem aqui no Girimum. Vem pra cá. Vamos embora. Vamos bater perna, seguir aqui em frente. Muitas criações, muita coisa boa. Girimum é o palco. Bora, minha joia? Olha. Seu Jordão tem coisa boa também pra vender aqui. Tem umas cabrinhas boas pra vender. Nosso amigo tá ali também. Deixa eu conversar com ele. Nosso amigo desenrolado. Ó, pessoal, o borregado é boa de verdade. Nosso primo tem aqui. Fêmea ou macho? Fêmea. Todas fêmeas, né, amigo? Esse é desenrolado. Bom dia, né? Oi? Que nem nós, né, gente? É você, eu não. Como você? Conversa de mantelada essa. Ô, gente. Não. Cinco ovelhas boas de luxo aqui, pessoal. Surubim. É Nando e Ivanildo. É um casal. É um casal. É um casal. É um casal lá de Surubim. É porque eles não querem assumir, não. Diga. Diga, eu vou mandar uma pitomba pra ele. Pitomba, ele vem lá na feira. Eu vou mandar pra ele. Caxinho de Pitomba. Pronto. É nosso amigo Nando. Nosso amigo Nando é uma graça, viu? Isso é Ivanildo. Eles são um casal lá na feira. É porque eles não assumiram ainda, não. Não sabe? Mas quando eu assumir pra Deus não estar dormindo. Isso, não. Ele não liga, não. Eles são gente boa demais, viu? E você, minha jovem? Vem dar como a borregada. 450, pessoal. Minha garganta já foi se embora. Tá doendo aqui. A garganta tá ruim. A voz foi se embora. Só coisa boa aqui no Girimund, pessoal. Se quiser se interessar numa veada do parida, eu tenho. Boa extra. Dope. Se quiser se interessar do... Boa extra. Parida, mojada, eu tenho. Muito bem. Aí meu aluno tá no final de vez. Diga aí pra deixar aqui. Tu sabe ele de cabeça? Sei, não. Pronto, eu tô preocupado por perguntar ele pra botar. Pronto, na hora, pessoal. Dá uma olhadinha lá no canal de Bento. Pronto, pessoal. É que ele não lembra de cabeça o número não, pessoal. E qual é que você dá uma olhadinha no canal de Bento também? Lá no Bento tem o número direitinho, né, minha joia? Lá direitinho. Muito bem, muito certo. Ele não quer passar o número pra eu não, tá, Renan? Só que... No caso, você não quer dar eu não. Deu a Bento, né? Você deu a Bento o número, né, rapaz? Deu o número, rapaz. Não, isso aí é com o velho lá, maia. Seu Ivanildo, né? Seu Ivanildo, né? Seu Ivanildo. Seu Ivanildo. Seu Ivanildo, depois eu vou lá pra nós tomar café lá. Seu Ivanildo. Ele tá assistindo aqui. O machado, ele assiste. Se eu quiser, eu vou lá. Muito bem, dá um cheiro nele. E Nando também, dá um cheiro em Nando. Aí tá certo. Pronto. É seis, né, minha joia? Eu falei, eu disse que era cinco, é seis. A quatrocentos e cinquenta pra vender de gelo, pessoal. Coisa boa. Valeu, minha joia? Igualmente, desculpa. Desculpa as resenhas aí. Com certeza, tem que danar o dedo no like. Menos celulares. Desenrolado. Ó, pessoal, bastante animais pra vender aqui. É tão risada, se diverte, rir, que é bom, se contrai a mente. Né, pessoal? E aí, minha joia? As criação, minha joia. Coisa boa. Aí o reado é boa de luxo aqui. E aí, boizinho, primeira de luxo. Qualidade e preço na loja do amigo. Preço, preço. Preço pra vender de gelo. Isso. Muito bem. Mas você não tá dando feito ele ali, não, né? Vendendo, né? Eu vendo a duzentos e cinquenta. Muito bem, duzentos e cinquenta. Macho ou fêmea, rei? Fêmea. Todas fêmeas? Macho só tem dois. Muito bem, ó, pessoal. A duzentos e cinquenta o moinho, ele vende o moinho aqui. Aí tem um chorinho, tem um preço e a conversa, né, primo? É desenrolado. Valeu, minha joia? Tava dando risada aí com ele, conversando com o galego aqui, né? Esse cara vai desenrolado, viu? É gente boa. Negócio de Itadão. É ele aí, eu não sei não, esse negócio não. Esse povo aí... Ele tá aprendendo com o pessoal do Frei Miguelinho, Nando, Sao Ivanildo, Nando. Valeu, minha joia? Ó, seu louro. Seu louro tem coisa boa. É, é. Cabritinha de raça. É, cabritinha de raça. Quanto, seu louro? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. É o machinho, é? É. É. É a cabritinha aí. Duzentos e cinquenta, pessoal. Da raça toja aqui, ó. Bonitinho de verano. Tem outra criação aqui. Ele tá vendendo ao cidadão aqui. Vai vender ele agora que eu tô vendo. É, bora. Chega. Ó, pessoal, tem burrego bom pra vender também aqui. Criação boa aqui, na verdade. Netinho é muito sabido, né, Netinho? Ó, Netinho. Vendeu esse tudo já, Netinho? Ó, Netinho. Apoiamos-se embora. Foi a propaganda. Ó, pessoal, aqui é a burregada do nosso amigo Netinho. A quinta e cinquenta um pelo outro. Pedindo, viu? Mas tem choro e tem conversa. A burregada graúda, boa. São seis pedidas, né? Sempre tem um choro e tem um conversar. A quinta e cinquenta é a pedida e tem um choro. E minha joia trouxe coisa boa e tá encerrando. É. Tá terminando. Tem que ter manhã e tem onde? Tá negociando com uma amiga aqui, né? É. Vê se dá negócio, né? Tá. Muito bem. É desenrolado. Tem que desenrolar, né, minha joia? Tem que desenrolar. Tem que desenrolar. Esse tá pra girar, né, primo? Tem que estar vendendo aqui, ó. E o vaqueiro tá aí, né, minha joia? Aqui tá na ativa. Tá na ativa, né? Pega gado ou não? Pega gado ou não? Pega gado de mão ou não? Pronto. Desenrolado, né, né? Valeu, minha joia? Valeu. A gente tá negociando aqui, pessoal. As burreguinhas aqui, paridas aqui. Deixa ele negociar, não atrapalhar o negócio, né? Vem pro jirimu. Comprar coisa boa e o preço, jirimu tem, tá certo, pessoal? Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Obrigado pela atenção, pelo carinho, tá certo? Deixa eu ir ali conversar com o bar. Tem outras criações pra mostrar também. No jirimu tem coisa boa. Mostra aí já, viu, Netinho? Deixa de verdade a tua burregada, viu? Boa de luxo. Bem gordinha. Os seis pra vender ligeiro aqui, pessoal. Netinho é bom no negócio. Dá minha joia. Desenrola com ele aí. Só coisa boa aqui no jirimu. Feira boa de verdade é aqui no jirimu. Vem pra cá. Pessoal, corrigindo aqui, tá certo, né? R$ 550,00 não a burregada do Netinho, não. R$ 350,00, beleza? R$ 350,00. Eu que entendi errado ali. Muito barulho, pessoal. Puxa de lá, puxa de cá, grita de cá. A R$ 350,00 um pelo outro, os seis, tá certo? Corrigir aqui pra não deixar errado, tá bom, pessoal? R$ 350,00 a burregada um pelo outro. Bora, barra. É a loja. Tem coisa boa em Serraça? A partir de quanto lá, pô, olhar? A partir de R$ 240,00 lá. Muito bem, deixa eu ir lá. Ó, pessoal. Bate em burrega bom aqui pra vender também. A partir de R$ 250,00 bate em burrega aqui pra vender. A partir de R$ 250,00 bate em criação. Olá, pessoal. Graças a Deus. Tá aí com cabra também hoje, é? Essa cabra é minha, não. Eu só uso de cadeia, só. Muito bem. Só os burreguinhos, né? Os pequenos, os outros já vendem. Graças a Deus. Coisa boa, pessoal. A partir de R$ 240,00 tem aí. Muito bem. A partir de R$ 240,00 bate em burrega bom pra vender aqui, pessoal. Fosse mais pra vertente, pra feirinha lá? Eu vi, mas eu tava vendendo um negócio no carro aí. Muito bem. Um negócio só de lá no carro aí. Eu vi lá na oficina, para lá. Muito bem. Eu também tava sem criação aí no fim. Muito bem. Mas hoje vendeu, graças a Deus, deu certo, né? Aí tá certo. Mandar um alô pro teu menino, vaguinha. Tá acompanhando a gente? Beijo pra vaguinho e filho. Beijo pra patear. Valeu, vaga. Fera, pessoal. Se Deus quiser. Sabe que tem coisa boa em vertentes. Corrigindo, pessoal. Os burreguinhos de netinho, R$ 350,00 os seis um pelo outro. Tá certo? Que eu confundi o preço ali e falei errado. Pra deixar confirmadozinho pra vocês. R$ 350,00 pelo outro. Muita chuva, feira fraca, né, bá? É. As criação ripeia. Era pra ir olhar as criações no fundo, que lá é rindo, mas é assim. Lama, labirinha. É, a ladeira meranha. Muita lama e mais criação. Sábado, vai, se Deus quiser. Sábado, vai pra lá. Então é a criação pra vender. Valeu, bá? Ó, pessoal. Aqui o pessoal compra também. Deixa separadozinho aqui do outro lado. Aqui também tem criação. Tem os burreguinhos também separados aqui do pessoal. Agora, minha velha. Só augura aqui também. O senhor Eraso também tá marcando presença aqui. O senhor Eraso é a minha competência, né, senhor Eraso? O senhor Eraso é a minha fera. Major, ele chama Major. Chama Major. Major tem coisa boa pra vender aqui, aí. Burregada macho, tem fêmea. Tem conversa de quanto, senhor Eraso? A partir de quanto a gente leva burrega? Muito bem, pra levar o pacotinho, né? Aí tá certo, é desenrolado. Pacotinho de burrega. Ovelhinha solteira, né, senhor Eraso? Larra pra casa e aumentar a fazenda, né? Se Deus quiser. Coisa boa, né? Saindo um solzinho pra passar o frio, né, senhor Eraso? Tá esquentando, né? Tá bom, deixa chover que é bom. Graças a Deus. Tem uma cabrinha do lado de fora, é sua? Tá solteira lá. Muito bem, baratinha. 400 a cabrinha, pessoal. Cabra boa de luxo aqui, só ouro. Valeu, senhor Eraso? Pessoal, já tá indo-se embora viajando aqui. Arretendo as criações pra viajar. Isso aí, pessoal. Folha de animais da Vila do Girimum. Vem pra cá. Comprar coisa boa e o preço do Girimum tem, tá certo? Lembrando que eu fiz um vídeo separado do gado e o vídeo das criações pra vocês, beleza? Vamos embora. Vem comprar coisa boa no Girimum. Aqui tem pra vender. O cidadão tem uns bezerrinhos pra vender aqui também, ó. Um bezerrinho pequeno. Tem um bezerrinho nelore. Tem um mistício. Tem um cruzado. Só coisa boa aqui no Girimum, beleza? Deus abençoe a todos. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Lembrando que pra comprar uma CG, você com apenas R$ 0,08 concorrer, cuida, entra aí no Instagram do nosso amigo Magu, arroba Sorubim Rifa Premiações, ou manda um oi no Zap, 9730-6154. Manda um linkzinho no Zap pra vocês. Você é fácil demais de comprar com apenas R$ 0,08. Compra 10 cotas, compra 50, compra 100. O que der pra comprar, você compre. Tudo pela Loteria Federal, tudo certinho. Tem 15 cotas de R$ 150,00 pra vocês também. Corre lá e compra, pessoal. Aproveita, vale a pena, tá certo? Tudo garantido, tudo certinho, através da Loteria Federal. E vem-se embora. Vamos comprar coisa boa. Obrigado, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Mário, também, por estar me ajudando aí no canal. Sempre dando uma força. Mandar um alô a seu Domingos, de Santa Cruz do Capibaribe, e sua esposa Neide, que lá em Sorubim, me ajudaram lá com a viagem, com o combustível. Obrigado, minha joia. Deus abençoe aí. Quer comprar coxinha boa de verdade? Seu Domingos tem em Santa Cruz do Capibaribe. A melhor coxinha da região é com seu Domingos e Dona Neide. Valeu, pessoal. Obrigado, Deus abençoe a todos. Vem pro Jirimum. Lembrando que eu fiz um vídeo separado do gado pra vocês, tá certo? Valeu, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Cuide, valeu.